Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É da Inteli Bruno, Eker, protege bem a bola, girou com a caigota, bateu GOOOOOOOL Vem pra ataque, goleirão Veloso, chutou, bola fica no meio do caminho Bruninho, dá sem goleiro, pega Linniger De novo de Ville, vem cair isso, bolão Eker, vai marcar GOOOOOOOL É do Jovem Ville, é do Jovem Ville, é Villeca!